E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês uma informação bombástica top demais, terceiro dia de arte lançamento, tá galera? E eu sei que tem muita gente que não tá conseguindo baixar, como eu não estava conseguindo. Acordei hoje de manhã, na verdade de madrugada, deixei meu telefone atualizando pro Android 7.0. E eu fui lá testar novamente na PKPuri, né, porque tava informando que meu telefone não era compatível. E, graças a Deus, eu consegui baixar o jogo e funcionou de boa, tá galera? Funcionou de boa. Aí eu entrei agora na Play Store aqui e vi a informação que tem uma atualização, tá galera? Então, você que tem um telefone aí que não tava conseguindo baixar o jogo, corre lá e tenta baixar pra ver se funcionou, porque eles soltaram a atualização aqui. Eu vou atualizar, depois eu vou trazer um vídeo pra vocês, tomara que dê certo depois dessa atualização aqui, continue funcionando, tá? O meu telefone é um S6 Edge, tá? Não estava funcionando e agora tá de boa, tá? Vou colocar até o jogo aqui pra vocês darem uma olhada. Aqui tem uma tradução aqui, ó galera. Eu fiz a tradução do jogo aqui. Quer ver, ó? Novidade, segundo dia consecutivo de correções do Android. Corrigido várias falhas, está corrompido ou faltando telefone semelhante e bateria. Entendeu? Essa parada de bateria eu não sabia, tá? A tradução aqui é meio zoada, tá galera? Porque a gente utiliza um aplicativo de tradutor, então não fica perfeito o que os desenvolvedores escreveram lá em inglês, tá galera? Verificar os dados, baixar e avisar jogadores se dados, controle de toque aprimorado no S7, entendeu? Aquele controle de tela lá, se foi aprimorado no S7, parece que tava dando problema no S7. E configurações de dispositivo melhoradas para ajudar com o calor, entendeu? Tava tendo superaquecimento dos telefones, né? Porque o jogo tá muito pesado. O jogo ainda... Galera, é o seguinte. Vocês ficam de boa, tá? A desenvolvedora está trabalhando em cima pra poder melhorar, entendeu? É o começo de todo jogo. É complicado, ainda mais um jogo desse daí, que é a mesma mecânica que tem no PC, tá? Pelo menos os desenvolvedores falaram que é o mesmo jogo do PC. E... Então é complicado, tá? Não vamos desesperar, não vamos xingar, entendeu? Vamos só aguardar, porque eles estão trabalhando freneticamente pra melhorar isso, tá? Pessoal, quer ver? Eu vou mostrar pra vocês aqui como o meu jogo está abrindo sem atualização, tá galera? Então, esses aqui são os aplicativos que eu tenho aqui. Eu vou clicar aqui, ó. No arco aqui, ó. O volume, de repente, do arco vai ficar mais alto. Mas aí, beleza, beleza. Quer ver, ó? Ó, tá vendo aí que vai abrir aqui, ó? De repente eu vou ter que baixar o volume aqui pra vocês terem uma ideia, tá? Só vou abrir a primeira tela aqui e vou trazer gameplay pra vocês aí que, pô... Galera, esse barulho tá feliz demais, galera. Olha isso, galera. O som aí, ó. Ele tá carregando aí, vocês vão vendo aí. E olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Top deira demais, olha isso. Preyark, join online, opções, beleza? Vamos clicar com opções aqui, vocês verem aí, ó. Tem vários parados de opções aí, ó. Tá? Tá bonito, tá bonito. Vamos botar um pouquinho aqui. Então, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, valeu? Deixa aquele like maroto e compartilha o vídeo com o vídeo aqui pra ver se eles conseguem. Coloca aí na descrição aqui, barulho, pra seguir, graças a Deus, tá? Baixa pela Fetapuri, entendeu? E... Ou tenta na PlayScore, tá, galera? Então, tamo junto aí, galera. Um abração. Fui! Fui! Fui!